Item 8, processo 48.500, 10.80, 2013 e 39. Resultado da audiência pública nº 29 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios à revisão tarifária extraordinária, com fundamento na subcláusula 9ª da cláusula 14ª dos contratos de permissão, para que sejam considerados os efeitos da redução de custos propiciados pela Lei nº 12.783, de 2013, pela Medida Provisória nº 605, de 2013 e pelo Decreto nº 7.891, de 2013, sem prejuízo das revisões e reajustes tarifários ordinários previstos para o ano de 2013. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em fevereiro de 2013, as permissionárias de distribuição de energia elétrica protocolizaram nesta agência um pedido de revisão tarifária extraordinário, com fundamento na subcláusula 9ª da cláusula 14ª dos contratos de permissão, para que sejam considerados os efeitos da redução de custos propiciados pela Lei nº 12.783, pela Medida Provisória nº 607, que foi convertida nesta lei, e pelo Decreto nº 7.891, não, perdão, a Medida Provisória nº 605, pelo Decreto nº 7.891, de 2013, sem prejuízo das revisões e reajustes tarifários ordinários previstos para o ano de 2013. O que essas permissionárias almejavam é que repercutisse também para elas aquela questão de alocar CDE para fazer frente aos custos com subsídios. Pelo memorando nº 101, de 4 de março, a SRE solicitou à Procuradoria Geral da ANEL análise jurídica a respeito da possibilidade de processamento da revisão tarifária extraordinária das permissionárias, tendo em vista que o marco legal se mostrava claro para as distribuidoras, mas não mencionava as permissionárias. Em sua análise, a Procuradoria Isarou apareceu 165 e concluiu que a RTE geral, incluindo a avaliação da parcela B, ou seja, que ela poderia ser aplicada para as permissionárias, mas seria de uma forma geral, seria uma revisão tarifária extraordinária que abarcaria tanto a parcela A como a parcela B, que a RTE avalia a partir da homologação dos seus resultados pela ANEL e que os descontos podem ser retirados da estrutura tarifária das permissionárias na RTE. E a realização de mais um processo tarifário em prazo inferior a um ano é possível por ser uma revisão extraordinária. Então, em 1º de abril de 2013, a Infracop, pelo e-mail 104, solicitou a apresentação e aprovação dos percentuais de descontos para as 12 permissionárias que não estão com a primeira revisão tarifária vencida. E a Infracop entende que essas 12 permissionárias não precisam esperar o final da audiência pública para terem definido suas novas tarifas. Aqui é o seguinte, a área técnica fez o estudo dessas 38 permissionárias e dividiu em dois grupos. O primeiro grupo, 12 permissionárias, em que a revisão não estaria vencida, estaria por ocorrer, então promoveu o ajuste só na parcela A. E 26 permissionárias, em que a revisão já está vencida, logo já deveria ter ocorrido, para esse grupo foi feita uma revisão extraordinária tanto na parcela A como na parcela B. O que ensejou a audiência pública, pois estaríamos mexendo na parcela B. E a Infracop, então, pleiteou que para aquelas permissionárias que a revisão era só na parcela A e que não ensejava a audiência pública que se aplicasse de imediato, tendo em vista que esses resultados seriam considerados, passariam a ter eficácia a partir da publicação do ato. Então, de fato, eu trouxe a proposta para o colegiado e o que eu achou razoável. E, então, naquela data, duas sessões atrás, nós aprovamos e foi publicado e começou a valer as tarifas já reduzidas para esse grupo de 12 permissionárias. E o que nós estamos apreciando hoje aqui é um grupo de 26 permissionárias em que a revisão foi feita na parcela A e na parcela B. Então, eu aponto que, pela nota técnica 87 de 2 de abril, a SRE propôs a abertura da audiência pública e, na 11ª reunião, a de 2 de abril, nós, então, atuamos, como acabei de falar. E a proposta submetida à audiência pública contemplou o cálculo da RTE, então, de 28 permissionárias. Os cálculos realizados pela SRE abrangeram a alteração da cobertura tarifária para a cobertura de energia, para o uso do sistema de distribuição e transmissão, para encargos setoriais. Também consideraram a retirada dos descontos da estrutura tarifária para cada permissionária. De forma análoga ao procedimento adotado na RTE das concessionárias, a base para o cálculo da RTE deveria ser o último processo tarifário vigente, ou seja, para o grupo B, foi o processo tarifário de 2012 para esse grupo. Já para as permissionárias que não estão atrasadas, que foi denominada grupo A, cujos contratos de permissão previam suas revisões tarifárias no ano de 2012, o que não foi feito, a RTE deveria ser feita considerando as parcelas B definidas na respectiva revisão. Assim, para essas permissionárias, adicionalmente foram calculadas novas parcelas B, com base nos dados já encaminhados pelas permissionárias nas datas das RTPs. E redefinidos os descontos aplicáveis às tarifas de uso do sistema de distribuição das supridoras, conforme a metodologia do módulo 8.1 do PRORET. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública 29 foram avaliadas e consolidadas pela SRE e constam da nota técnica número 112, de 15 de abril de 2013. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu das minutas de resolução homologatória e as referendou ao relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. José Zorna, representante da InfraCorp. Sr. diretor Romeu, diretor Edivaldo, diretor André, relator da audiência pública 029, nosso reconhecimento pelo esforço para que fosse feito um tempo quase recorde dessa audiência pública, junto com a SRE e com a Procuradoria. E nós encaminhamos dentro da audiência pública umas considerações onde a gente gostaria que fosse, tivesse um reconhecimento também da própria da própria diretoria da ANEL. A lei 12.783, ela diz que seriam tarifas que teriam descontos tarifários, quer dizer, a MP 579, transformada em 12.783, diz que as tarifas seriam desconto para os consumidores finais. Então, a gente vê nessa audiência pública que algumas cooperativas estão tendo aumentos tarifários dentro desta extraordinária. Também consideramos nessa audiência pública que a expectativa dos consumidores também, das permissionárias, são para redução de tarifas e não para aumento de tarifas. Também consideramos a necessidade de que as cooperativas, a partir da RTE, elas tenham condições de continuar operando os seus sistemas sem ter dificuldades ou terem que ir junto às instituições financeiras ou até aos próprios associados, o que é quase que inviável, busca de recursos para cobrir custos, a redução de custos da parcela B e aumentos significativos na parcela A. Então, considerando ainda a revisão necessária pela urgência e a forma como o CELER e como foi feita essa audiência pública, também alguns dados, algumas referências de 2010 e 2011, nós também achamos que também deveriam ser revistos. Então, a nossa primeira contribuição para que não ocorressem esses aumentos nessa RTE foi de que, assim como foi considerado na parcela do grupo das 12 cooperativas permissionárias que tiveram só o reajuste no grupo A, fosse considerado também esse reajuste para as demais 26 cooperativas, ou seja, parcela A para o grupo de 12 cooperativas permissionárias e parcela A também para as outras 26 permissionárias. Essa foi a nossa primeira contribuição para evitar tudo aquilo que a gente citou nos considerando, aumento da parcela da IRT de algumas permissionárias. E, como uma segunda opção também, se não for possível definir que a parcela A também dessas 26 cooperativas seja considerada somente para o reajuste, nós fizemos uma segunda contribuição em cima de 12 cooperativas, comparando com as demais, que essa contribuição tem a finalidade de não cantar a expectativa dos consumidores de tarifas e cooperados e consumidores, onde o IRT finaliza um aumento nas tarifas, que são essas 10 cooperativas que nós estamos finalizando aqui. Então, os consumidores dessas permissionárias estão aguardando descontos tarifários, e o IRT do anexo 1, começando com o SERIPA dá 19%, o CERCO 19%, o CIE 19% de aumento, o CEDRI e a CEREG de Santa Catarina lá com 28%. Então, a nossa contribuição, segunda contribuição, não aceita a primeira contribuição, que pelo menos então para essas cooperativas fosse considerado desconto também somente na parcela A. Como terceira contribuição, para que as cooperativas tenham condição de continuar operando os seus sistemas, que fosse limitado em um máximo de 10% da parcela B, a redução da parcela B. Ou seja, a redução da parcela B fosse limitada em 10%. Porque as diferenças acima de 10%, como a gente vai ver na tabela, poderão ser compensadas nos reajustes tarifários ou nas próximas revisões. Um ponto. Essa tabela você está abordando só a parcela B, não é o resultado do tarifário final, não, né? Essa aqui é o IRT da Nexo 1. Só a parcela B. É. Então, aqui nesse caso dessas cooperativas, é somente a parcela B que vai haver essa redução na parcela B dessas empresas. Então, a gente está solicitando que esse limite, para que elas tenham uma capacidade operacional e continuem atuando, esse limite de 30, 27, 15, 20, e de 30 também que tem mais lá embaixo com a CERSUL, CORCEL, 26, nós sugerimos, pedimos que seja estabelecido que o limite máximo seja de 10%, para que elas tenham continuidade em não ter problemas na continuidade da sua operação, no seu sistema. E a quarta, a quarta contribuição é que seria mantido pelos dados apresentados para essas três cooperativas, SERI, SERGAL e COOPERA, que são os dados mais coerentes. Bom, por que a gente fez essas apresentações? A gente pegou exemplos aleatórios de uma cooperativa lá de Santa Catarina, onde vai ter uma redução de 44% no grupo B1. Ela vai ficar com uma tarifa média 25% menor que da própria concessionária Celesc. Porém, a parcela B dela de 18 milhões vai passar para 12 milhões e meio, com uma redução de 33%. No ano passado, o governo federal determinou que a Eletrobras tivesse uma redução de 30% dos seus custos, e deu um prazo para estabelecer esses 30%. Aqui está se definindo hoje, que amanhã a cooperativa que tem uma previsão de 18 milhões na parcela B, vai passar para 15 milhões. E ela tem todo um compromisso em cima dessa parcela B. O CUSI dessa cooperativa, ele vai passar de 3 milhões para 2 milhões e 600. Houve uma redução de 16%. Porém, a cooperativa do Paraná, a Ceral, tem uma redução de 37% nas tarifas do grupo B1, e vai ficar com a tarifa em torno, em média, de 37%, menor que a própria concessionária. A parcela B dessa cooperativa, hoje é 2 milhões e 300, e vai passar para 1 milhão e 700, com uma redução também, quase que igual à anterior, de 32%. Ou seja, a partir de amanhã, a cooperativa tem que reduzir 32% do seu, vai deixar de ter essa receita no seu operacional. porém, o custe dessa cooperativa, que era de 124 milhão, passará para 994 milhão, com um aumento de 719%. As outras duas que a gente já vai finalizar, cooperativas, a Certája no Rio Grande do Sul, tem uma redução de 25% nas tarifas do grupo B1, vai ficar com uma média de 9% acima da concessionária ESSUL, porém, vai ter uma redução na parcela B de 21 milhões, que vai passar para 15 milhões, uma redução equivalente a 26%. Porém, o custe dessa cooperativa de 384 milhão, passará para 7 milhões, aumentando 1.729%. As séries do Rio de Janeiro, aqui tem, não está sério, as séries do Rio de Janeiro, tem uma redução em torno de 8,3% na tarifa do grupo B, vai ficar com uma tarifa em torno de 19% da ampla, tem uma parcela B hoje de 5 milhões e a parcela B dela vai passar para 3.600.000, ou seja, uma redução de 26%. O custe dela, que era 51 mil, passará para 1.967.000, que vai ter um aumento de 3.730%. Bom, então, o que a gente traz também como subsídio às nossas argumentações? A lei 974, que foi emendada pela ONU e 192, define que as cooperativas terão uma definição, terão, será definido em regulamentação própria a sua regulamentação. O artigo 50 do decreto 4541, também diz, considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e estrutura dos mercados atendidos. E aqui também se encontram as cooperativas autorizadas, que também estão aguardando uma abertura de audiência pública para definição das tarifas dela. Para finalizar, o artigo 52 do decreto 4541, parágrafo 2º, ele diz que os descontos mencionados vigentes na data de assinatura do contrato de permissão será reduzido a partir da segunda revisão tarifária periódica. A cada ano, a razão de 25% até sua extinção, de modo a estimular o incentivo à eficiência. O que nós estamos deduzindo que já a partir de hoje, o que está previsto para a segunda revisão periódica das cooperativas, já estará sendo feita. O que nós queremos é uma trajetória para que as cooperativas possam continuar operando junto aos seus consumidores, seus associados. E isso é o que consta na própria legislação. E era isso que nós tínhamos para apresentar. Agradecemos a atenção dos senhores. Bom dia. Procuradoria. Mediante consulta formulada pela SRE, a procuradoria se manifestou por meio do parecer número 165-2013, no qual considerou que a redução de custos provocada pela lei é a mesma para concessionárias e permissionárias pela lei a 12783. Para as concessionárias, a ANEL deve obedecer ao comando legal e realizar a revisão pontual e de ofício. para as permissionárias, a ANEL pode realizar a revisão tanto a pedido quanto de ofício em atenção ao artigo 9º, parágrafo 3º da lei 8987. Senhores diretores, eu trago esse processo hoje para a pauta diante de um compromisso que assumi com a InfraCorp, considerando que essas novas tarifas só teriam eficácia a partir do momento que fossem publicadas, não podendo ter feito retroativo. Então, a gente assim o fez para o grupo de 12 cooperativos, que seria traçado a parcela B, apenas a parcela A, e ficou remanescente esse grupo de 26 cooperativos. A tarifa final calculada é uma redução para todas. Aqui menos reduz é praticamente 5%, aqui mais reduz está na casa de 43%. Entretanto, eu vejo aqui algumas ponderações do Zordã, aqui da tribuna, apresentando algumas preocupações. Eu vejo que boa parte das preocupações apresentadas, na realidade, não diz respeito a esse processo, mas sim a implementação daquele processo que trata das regras tarifárias das cooperativas. A implementação daquele processo que foi discutida e amplamente discutida, Dr. Romeu, que era o relator que o diga, e então foi aprovada recentemente aqui pelo colegiado, e o que a gente está levando a cabo aqui é a execução das regras. Mas se a própria infracop, em pleiteia aqui que a gente aprecie melhor os efeitos dessas regras, não tem o opse aqui em retirar de pauta, e vamos fazer aqui, promover algumas considerações a respeito dos pontos levantados aqui na sustentação oral, e assim que tivermos conforto, esse processo volta para a pauta. Então, retiro o processo de pauta. Retirado o processo de pauta, Dr. André, eu acho que foi oportuno a retirada, porque realmente é uma situação nova, das permissionárias, a primeira revisão ainda que seja outra metodologia, mas também fico aqui sensibilizado, claro que aqui é uma informação talvez até parcial, dado o curto prazo para a sustentação oral, mas eu acho que é oportuno aprofundar um pouco mais uma reflexão sobre os pontos aqui abordados, e eu acho que a retirada do processo de pauta é oportuna. Próximo item.